Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite! Obrigado pelo carinho, por estar aqui comigo. É um prazer, como sempre, te receber aqui todos os dias. E se você, né, for novo aqui, sinta-se querido também, absorva, né, do nosso conteúdo. E se você gostar, meu, fica o convite aberto pra se inscrever e fazer parte. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos jogar Granblue Fantasy Relink, e o novo jogo da Cygames, que nós estamos acompanhando há algum tempo, desde a demo, né, jogamos a demo, fizemos as considerações. E eu agradeço demais vocês que apoiaram aquele vídeo da demo, no qual eu achei que não teria nem 500 visualizações, e nesse momento está com mais de 31 mil visualizações. Eu fiquei chocado, mas o game é bom mesmo. Obrigado por terem prestigiado aquele vídeo. Espero que vocês possam curtir todos os conteúdos que nós vamos fazer, né, Porque graças à nuvem, nós recebemos o game em antecipado pra poder jogar, fazer nossa análise, trazer considerações e diversos conteúdos. Aliás, compre o game na nuvem, tá? Seja pra Playstation ou pra PC, na nuvem tá com o precinho caprichado pra você. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, dá uma espiada lá. Obrigado, nuvem, pela parceria, tamo junto. Bora lá, jogar pela primeira vez a versão finalizada de Granblue Fantasy Relink. Galera, os nossos vídeos gravados eu tiro a webcam, porque eu uso esses conteúdos em outros tantos conteúdos, tá? Mas eu vou estar aqui comentando, falando com vocês, tudo bonitinho, tá bom? Então eu vou tirar aqui minha câmera. Deixa eu só dar um tchau nela aqui. E a gente já continua, beleza. Bora lá. Novo jogo. Os dados, normal. Começar esse jogo nessa dificuldade, sim, normal. Vamos lá pro mundo dos céus. Ai, cara. Que da hora, velho. Tava esperando muito esse jogo, galera. Vocês não têm noção. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. Depois de uma semana velejando por nuvens tempestuosas, nosso destino finalmente apareceu. Foi graças a você que a tripulação chegou aqui em segurança. A jornada começou quando zarpamos para o fim dos céus com Líria, a garota azul. Aliás, vejam o anime, leiam o mangata. Só que agora vai começar um novo capítulo na nossa história. O que você me diz? Vamos abrir a primeira página? Com certeza, mano. Com certeza. O que você me diz? Selecione a sua aparência Hum, deixa eu ver Gramzinho, né? Vamos com o Gramzinho Gram, Gram mesmo E se eu pegar ela? Vai vir com dieta mesmo? Não, eu vou colocar o Gram, mano Adorei jogar com ele Na demo, né? Tudo pronto pra voar Você pode mudar seu nome e aparência depois Beleza A CIDADE NO BRASIL Catalina maravilhosa A CIDADE NO BRASIL Lindo 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 Gram, Gram, Blue, Fantasy, Relinque Sejam bem-vindos, pessoal Bora Deixa eu só Peraí Vamos lá Cara, como esse jogo é bonito Galera, meu Deus do céu Olha isso, cara Olha o Gramzinho Que lindo, cara Tá muito bonito Cabelo, iluminação O gráfico O gráfico O gráfico em si O gráfico em si, né? A escolha de arte A armadura com os risquinhos ali Como se fosse no mangá Puta, mano Coisa linda, velho Na moral Vamos lá Vamos lá Vamos lá Né, Catalina O gráfico em si, né? Eu não posso imaginar, mas eu estou cansado Então, nós também estamos no fim Não, não, nós estamos no fim Nós estamos no fim do mundo, Isstalsia Eles também estão no final do céu O que você quer dizer? Você está esperando... O que você quer dizer? É... Você não tem que ver se qualquer lugar. Fiquei... Mas... Você não sabe se você não sabe se você quer dizer? Ehehehe... E você quer dizer isso mesmo! E você quer dizer... E você quer dizer... Ehehehe... O que é que você está esperando? Sim, isso está muito lindo. Eu tenho certeza que você está esperando. Ainda assim, o vento vai voar. Esse vento... Eu acho que é muito engraçado. Ah... Rosetta... Você tem que ir para o Kana-kun? Você tem que ir para o Kana-kun? Ah... Então, você tem que ir para o Kana-kun? Eu... Eu estou de repente assim, então... Você tem que ir para o Kana-kun? Você tem que ir para o Kana-kun? É muito difícil, né? Você tem que ir para o Kana-kun? Sim, eu acho que... E-yo-chan é o primeiro, o Kana-kun? Se você tem que ir para o Kana-kun, o Kano-kun? É muito difícil, o Kana-kun? Mas estamos nem alimento. Tudo bem, eu tenho que ir para o Kana-kun. Ah... Eu acho que o Kano-kun será americano. Não tem que ir para mim. É isso que é isso. Eu tenho que ir em seu trabalho. Eu vou até né. É que você está aprendendo para ser uma nova camada. Mas você ainda está crescendo. Eu estou no meio... Eu, eu estou indo a aprender, eu. Então, eu vou para o Kano-kun, Mano, que da hora, velho. Que da hora. É divertido, né, Aoyge? Eu estou cantando um pouco de uma canção. Eu vou. ... 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 Ah, eu acho que é só pra aprender a jogar, né, mano? É, é pra galera aprender a jogar. Ah, eu acho que é isso. 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 O que é isso? Mano, o que aconteceu com o bagulho, mano? Tá acabando com o barco, velho. Tá acabando com o barco, velho. O barco, velho. Certo. Tá acabando com o barco, velho. Tá acabando com o barco, velho. Tá acabando com o barco, velho. Certo. Tá acabando com o barco. Aplausos Não... Isso... Isso é um problema! Isso é um problema! Isso é um problema! Eu não quero fazer isso! Não quero fazer isso! Não posso parar de se morrer! Não é? Vamos lá, como se fosse... Ficou a ser feita... Ficou a ser feita... Ficou a ser feita! Ficou a ser feita! Por favor! Se inscreva no canal! Não esqueça de deixar o nosso canal. Você está! Nesse! Tivemos! Glatão! Váhameu! Chegamos! Váhameu! Certo. Quero... Preciso! Não. Quero! Quero! O que é isso? Que loucura! Bahamutová! É uma força de ataque! Obrigado! Caramba! Que doideira! Que doideira! Estás bem. O que é que tem? O que é isso? Lulia! Tomoni! Lulia! 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 Caramba! Eita! Caraca! Começou! Começou! Começando! Animal! Animal! Capítulo 1. A Fronteira Ocidental. Bora, mano. Nossa, que jogo maravilhoso. Onde está-lulia! Lulia! Lulia! É... Era o dia que começou a partir do dia E o dia que saiu da Lulia e o dia que saiu da Lulia Eu queria te ajudar Mas eu deixei de me matar Agora é a hora que eu vou te ajudar. Eu vou te dar o meu poder para você. Você pode usar o meu poder. Você pode usar o seu poder. Você é... Você é... É... O que é o seu poder. A sua poder. A sua poder. A sua poder. E aí 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 E aí